Requinho Campos Repertório novo DJ Paulinho, tocando só as melhores Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os meus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega, aquela nega Aquela nega Já vai me ouvir DJ Paulinho, tocando só as melhores Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso fingir que estou bem Mas os meus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Repertório novo Aqui no campo Chora, boy!